Olá, muito boa noite para você de casa, para você que ainda está no trabalho também. Está começando agora o programa que conecta você aos principais assuntos aqui de Santa Catarina e também as personalidades que mexem com o nosso Estado. E hoje você vai conhecer um pouquinho melhor sobre a carreira e a visão de mundo e de Brasil, claro, de uma das maiores jornalistas que o nosso Estado já produziu. E que a partir de segunda-feira vai estrear com muito entusiasmo no novíssimo SC Noir da NDTV a partir das 6h30 da manhã. Márcia Dutra promete levar até você o melhor da informação e do entretenimento. Então, fique com a gente. Eu sou o Alexandre Medoce e este é o Conexão ND. Sempre um assunto e uma personalidade muito especial para você. E ela já está aqui com a gente, então, voltando, né, a TV Catarinense, Márcia Dutra. Que prazer ter você aqui no nosso Conexão. Tudo bem? Boa noite. Nossa, Lê, boa noite. Boa noite a você que está em casa nos acompanhando. Olha, essa abertura que ele fez já me deixou nervosa. Será que eu sou tudo isso mesmo que ele falou? Que honra estar aqui. Obrigada. Eu que agradeço a tua participação. Foi meio rápido, né? Mas como você estreia segunda-feira, então a gente precisa fazer o telespectador te conhecer um pouquinho melhor, conhecer um pouco mais da tua carreira e da tua personalidade, né? Porque agora você vai estar à frente aí das nossas manhãs, né, de segunda a sexta-feira aqui na NDTV. E na Record News, provavelmente, a gente vai te entrevistar muito também. Será um prazer. Mas eu gostaria já de começar te perguntando o seguinte. Por que você veio agora de uma carreira também brilhante em São Paulo, né? Porque durante muito tempo a Márcia Dutra apresentou o programa de televisão já pela manhã aqui em Santa Catarina, já desde os anos 90, né? Você começou em que ano, Márcia? Esse ano eu fiz 30 anos de televisão. 30 já? Eu comecei a trabalhar em TV no dia 1º de junho de 1990. Puxa! Mas nem parece, hein? Ah, obrigada. Fala, fala mais, fala mais. Fala um pouquinho mais. Eu estou muito feliz. É um momento muito bom. Eu tenho dito que esse ser no ar é o maior presente que eu podia ganhar nesses 30 anos de profissão. Por quê? Porque eu vou conseguir trazer um pouco do que eu aprendi ao longo desses 30 anos e eu vou ser desafiada todos os dias. Porque a nossa proposta é fazer um programa de notícias. Começa por aí. Não é um jornal, gente. A ideia não é dizer jornal. A ideia é que seja um programa de notícias. Qual é a diferença? A gente está preocupado com o factual, com a notícia do dia, mas a gente quer conversar. A gente quer trazer entrevistados de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, se precisar. Então, assim, é um presente porque eu vou trazer muito dessa minha experiência dos 30 anos, mas eu vou ser desafiada porque nesse programa de notícias a gente vai interagir com as diferentes mídias do nosso grupo ND. Então, já temos uma redação integrada, que aliás é uma coisa bacana de se dizer. Nesses 30 anos de televisão, eu ouvi muito se falar em redação integrada. E é a primeira vez que eu vejo, de fato, em todas as emissoras por onde eu passei, uma redação de fato integrada. É a primeira, né? É a primeira. Para mim, é a primeira. E olha que eu passei aqui em Santa Catarina pela RCE, na época retransmissora da Band. Depois, fui para a RBS, hoje NSC. Depois, vim para cá, para esse grupo, que na época era SBT. Ainda? Aí, eu fui para São Paulo. TV Cultura. Sim. TV Brasil. TV Brasil. TV Gazeta. Olha só. Então, assim, todas essas emissoras a gente sempre falou e a gente sempre ouviu falar em uma redação integrada, onde todos os veículos estariam juntos. Pela primeira vez, eu vejo, de fato, uma redação integrada. E essa redação integrada estará no OSC no ar. Então, isso é... Por isso que eu digo, é um baita presente. Eu vou ter oportunidade de trazer a minha experiência e eu vou ser desafiada a colocar esses diferentes profissionais dessas diferentes mídias no ar todos os dias para levar para você, que é o nosso maior objetivo, você, o nosso telespectador, as principais e primeiras notícias do dia. Que legal. Agora, assim, você tem uma carreira também que foi brilhante em São Paulo, nessas emissoras que você falou, né? A TV Cultura, você também chegou a ser repórter e apresentadora também, né? Eu lembro ainda você apresentando o Jornal das Dez. Jornal da Cultura. Jornal da Cultura. Agora, assim, o que você acha de diferente, por exemplo, hoje, você que teve essa carreira de jornalista lá, a diferença entre o jornalismo praticado no eixo Rio-São Paulo para região, para as regiões, por exemplo, aqui em Santa Catarina. Tem uma diferença muito grande na abordagem? Alê, eu acho que antigamente tinha mais, antes tinha mais, agora, até pelo fenômeno redes sociais, está tudo muito junto e misturado. Certo. Quando eu cheguei em São Paulo, 16 anos atrás, foi meio que um baque, porque você chegar na maior cidade do país. Para ser repórter de rua, porque eu saí daqui como diretora, apresentadora, coordenadora, eu já tinha passado a minha fase de repórter, porque a gente é sempre repórter, né? Sim, é verdade. Mas eu saí de uma situação, cá entre nós, confortável, entre aspas, porque eu estava na minha zona de conforto, para ir para uma área completamente, uma cidade mega, a maior cidade do país, na rua. Então, ali, respondendo a sua pergunta, eu percebo que sim, naquele momento era muito diferente, porque lá a gente era o fato. Aqui, naquela época, a gente repercutiu o fato. Sim. Hoje, por esse fenômeno das redes sociais, como eu disse, tudo está junto e misturado, eu acho que já não tem muita diferença, não. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo, aqui está sendo, está repercutindo muito rápido o que está acontecendo no grande eixo Rio-São Paulo, ou mesmo fora do Brasil. Então, para nós, do jornalismo regional, é um tremendo desafio, porque a gente não pode esquecer o nosso jornalismo regional, a nossa cidade, o nosso estado, mas a gente não pode fingir que as coisas estão acontecendo no mundo, porque o impacto é muito grande aqui. É na hora, né? Exatamente. A China espirra e a gente fica gripado. É verdade. E antigamente era assim, hoje mais ainda. É verdade. Aí a pandemia, para nos mostrar isso, então, mudou. Eu acho que hoje a gente tem que estar realmente muito ligado, ou no eixo Rio-São Paulo, ou em Santa Catarina, quem faz jornalismo está fazendo jornalismo 24 horas por dia. Eu tenho várias perguntas para fazer para você. Por favor. Mas, na verdade, já que você tocou no assunto da pandemia, é impossível a gente não tocar nesse assunto também, e também nas eleições. Ou seja, vamos falar de política e pandemia. Por favor. Hoje em dia, a gente percebe uma polarização muito grande no Brasil. Não só no Brasil, aqui, quer dizer, em todos os estados, né? Agora, qual é a visão que você tem, e você que vai comandar agora um jornal estadual, né? Para toda Santa Catarina, a partir de segunda-feira, logo depois das eleições, e muita gente já diz assim, ah, mas agora já vão fechar tudo de novo por causa da pandemia, é só deixar passar as eleições. O que que, na verdade, você acha que pode acontecer e essa questão de você esperar passar as eleições para resolver fechar tudo de novo? Estelionato eleitoral. É isso que você acha? Eu acho. Não tem que fechar nada. Eu acho que o que tinha que ser fechado foi fechado, oportunamente fechado, corretamente fechado. Certo. Só que agora não dá mais, gente. A vida tem que continuar. E a saúde das pessoas é importantíssima e sempre vai ser importantíssima, mas no lado econômico também, né? Então, a gente já aprendeu a lidar, pelo menos, quer dizer, vamos lá, calma, Márcia Dutra. Estamos aprendendo a lidar, mas já estamos muito melhor do que no início. No início, ninguém sabia nada, os médicos não sabiam como agir, não existia protocolo. Então, break de arrumação, para, fecha tudo, ótimo. Exatamente. Agora não dá mais, gente, senão a pessoa não vai morrer de Covid, vai morrer de fome. Ou de depressão. Ou de depressão também, ou tudo junto e misturado de novo. Então, eu espero que nenhum prefeito eleito, nenhum candidato hoje, segunda-feira prefeito eleito, faça isso. Se fizer, então vem cá, por que não fechou hoje, sexta? Vai fechar a segunda. Semana inteira. Muda um pouco o risco? Vai matar menos? Exato. Eu espero que não haja uma decisão radical nesse sentido. Agora, vamos lá, atenção, que nós, cidadãos, que nós, brasileiros, que nós temos que nos cuidar, que temos que usar máscara assim, aqui estamos com distanciamento. Exato, e a máscara está aqui dentro do bolso. A minha está ali na bolsinha, ali do lado, aqui quando eu sair do estúdio vou colocar. Isso é óbvio, gente, a gente tem que fazer a nossa parte. Temos que nos cuidar, temos que evitar grandes aglomerações. O que é regra é regra. Agora, fechar tudo não vai resolver nada. Sem dúvida. Eu acho que vai ser perigosíssimo para a questão econômica, que a gente também não pode considerar. Tem que usar o bom senso, né? Não sei se eu estou radical na minha posição. Eu acho que você está certíssima. Você está certíssima. Bom, eu só estou apresentando. Na verdade, quem está dando a opinião é você. Olha, eu preparei tanta coisa, mas assim, hoje em dia, na televisão, e a gente percebe que a televisão regional, ela está dando um salto de qualidade muito maior, né? E a gente percebe que a televisão nacional, e eu não vou aqui generalizar, mas a televisão nacional, ela está, dizem, né? Principalmente os especialistas, que está se perdendo um pouco o foco do que cuidar e tudo mais. A gente já percebeu isso mais no passado e hoje em dia existe a regionalização da informação. Quer dizer, quanto mais regional a televisão for, melhor, porque as pessoas se identificam, né? Pelo menos essa visão também do grupo. Você acha, por exemplo, que essa perda de caminho do jornalismo nacional pode influenciar futuramente também em toda a política que o Brasil está tentando desenvolver daqui para frente? Você acha que jornalismo nacional se perdeu um pouco ou não? Olha, eu acho assim, ó. Às vezes algumas emissoras estão pesando na mão um pouco, talvez até muito em alguns momentos. Mas eu acho que não, eu acho que o jornalismo regional, que é o que a gente conhece aqui em Santa Catarina, aliás, somos pioneiros, né? É um caminho sem volta. Eu agora há pouco te disse que a gente repercute tudo e não pode, não tem muita diferença do jornalismo do grande eixo para cá. Óbvio, porque a notícia está aí acontecendo. Agora, ao mesmo tempo, nunca vai deixar de ser importante, no meu ponto de vista e no nosso grupo, o buraco da esquina, a pessoa, quando eu fizer o jornal, todo dia, de segunda a sexta, das seis e meia às oito e vinte e cinco da manhã, eu tenho que repercutir assuntos do mundo, do Brasil, mas eu não posso deixar que o cara saia de casa e na esquina ele seja parado, porque tem um tremendo buraco e o trânsito foi desviado e ele não foi informado por mim. Eu não posso fazer isso. Ele vai se sentir enganado por mim. É claro que não é qualquer buraquinho de rua que a gente vai ter que noticiar, mas se tiver alguma coisa muito importante na cidade que ele está vivendo, aqui em Florianópolis ou em qualquer, eu vou falar para o Estado todo, se em Chapecó está acontecendo alguma coisa, em Joinville, em Blumenau, e é significativa essa coisa e aquilo vai mudar o dia daquela pessoa, vai mudar o trânsito da cidade, vai comprometer o abastecimento de água da cidade, eu como editora-chefe vou privilegiar essa informação, vou dar mais tempo para essa informação, do que para uma informação de uma repercussão maior, mas eu não posso deixar de dar as informações. Até porque você vai ter bastante tempo no S&A, né? Exatamente, isso é um conforto para mim, né? É verdade. É, gente, eu adoro falar, vocês já notaram, né? Mas vai falar bem, né? Nossa. Quanto tempo? Duas horas? Uma hora e cinquenta. Uma hora e cinquenta e cinco. Ótimo. Mas o Marquinho, nosso editor, maravilhoso, nossa, uma sintonia nossa, graças ao bom Deus. Bom, maravilha. Ele outro dia já me disse assim, já estou preocupado, porque você fala muito. Aliás, Márcia Duta, deixa eu te perguntar, o que que te irrita hoje na televisão? Na programação? Na programação. Tudo que você vê, o que que te irrita mais? Ai, ali eu estou numa fase que as coisas não estão me irritando muito, não. Se me irrita, é, se me irrita. Não fica mais madura. É, eu estou me sentindo muito melhor. Eu estou adorando ficar velha, gente. É uma delícia ficar velha. Até parece, né? Não, mas posso falar, ter cabelo branco é uma delícia, porque a gente vai assumindo certas situações, por exemplo, você me perguntou agora o que que me irrita. Nada está me irritando. Nada mesmo? Nenhum programa se acha assim, ah, mas o programa tudo vai sair. Mas posso falar, se me irrita, nem sei, porque eu, provavelmente, olhei e me irritou, eu deletei e troquei de canal, não chegou a me irritar. O que que te deixa mais feliz na televisão, vendo na televisão? Ai, eu adoro quando a gente percebe que, essa é uma boa pergunta, eu adoro quando a gente percebe a importância do nosso trabalho para a vida de alguém. Ah, certo. Quando alcança realmente aquele objetivo. Quando alcança o objetivo, quando a gente ajuda alguém ou uma comunidade, ou a gente percebe que a gente levou informação para aquela comunidade, ou a gente solucionou um problema. Isso eu acho lindo, eu acho que essa é a nossa missão, isso me deixa feliz enquanto jornalista. Quando a gente percebe, e olha, pode ser, não precisa ser grande coisa não, tá? Aliás, é outra coisa que a idade está me mostrando. Que a gente não tem que ter uma pretensão mega de mudar o mundo. Principalmente nós jornalistas. É verdade. A gente vai fazer jornalista. E eu ia te perguntar justamente isso. A gente acha que a gente vai mudar o mundo, a gente não vai mudar o mundo, Aleia. Mas se a gente mudar no nosso entorno, eu na minha casa lá com a minha filha, eu tenho uma filha linda de 22 anos, estudante de direito, está quase se formando. Se eu estou conseguindo fazer uma mulher séria, bacana, uma boa profissional, tenho certeza que vai ser uma boa parceira do namorado, marido, enfim, a vida que ela escolher a ter. Então eu já estou feliz, entendeu? Se eu conseguir fazer uma boa parceira, uma boa brasileira, eu já estou bem feliz. Mas eu ia te perguntar justamente isso, só que agora com outras palavras. No jornalismo você exerce, você vai exercer a partir de segunda-feira no SC Noir. O que você pode mudar, ajudar a mudar? Por exemplo. Primeira coisa, se a pessoa que nos assistir conseguir sair de casa mais feliz, eu já estou feliz. Então eu vou ter, não é programa de autoajuda não, tá gente? Mínima pretensão de fazer isso, nada contra também quem faz, mas eu quero estar feliz. Eu quero estar, por isso que a chamada até diz isso, autoastral. Graças a Deus eu tento ser autoastral sempre. Desde que eu acordo, eu sou uma pessoa de muita fé. Desde que eu te conheço, lá às seis e meia da manhã, quando a gente trabalhava juntos, já era assim, você sempre teve entusiasmo. Porque eu tenho muita fé. Gente, eu estou viva hoje. Eu não sei se eu vou estar viva amanhã, aí eu vou ficar rabugenta, na boa. Não adianta, né? Outra coisa que a idade está me ensinando mais ainda. Se eu já era assim, sei lá quantos anos atrás, 30, hoje, eu tenho mais certeza disso. Eu vivo o hoje, eu vivo o agora. Então se eu puder levar alegria, se eu puder fazer com que a pessoa que está saindo de casa saia lembrando de mim, poxa, a Marcia falou aquilo, poxa, aquilo que ela falou me ajudou, poxa, o jeito que ela interpretou tal assunto, a entrevista que ela trouxe, eu já vou estar muito feliz. Então isso vai ser o meu maior desafio sempre. Claro, vai ter hora que eu vou ter que levar uma notícia que não é boa para essa pessoa. Mas até isso eu vou me cuidar, sabia? Não quero estar aquela carrancuda, aquela, falando de assunto chato, eu já falei muito sobre isso com o Marquinho. A gente vai diversificar os assuntos. Eu não quero começar a jornal todo dia falando de número de morte de Covid, com todo respeito, a gente tem que falar, mas não quero, olha o grau aqui de Covid, morreu não sei quanto. No final a gente dá o quadro. Terminou o quadro, você pergunta para o cara que está do lado, quantos que morreram? O cara não lembra quantos que morreram. Não lembra mais. Não estou dizendo que não é importante, tá gente? Se não as pessoas pegam um pedacinho aí, eu acho que a duta não disse nada. Eu estou dizendo que eu quero diversificar os assuntos, eu quero mostrar Santa Catarina que dá certo, eu estive no Sul. Aliás, a gente está chegando em Criciúma com uma emissora bacana, estamos botando o pé em Criciúma, eu passei por três fábricas, mega fábricas, eu fui fazer reportagem, as fábricas estão em pleno emprego, estão acontecendo, cadê que a gente não vê isso? Eu vou mostrar isso, eu quero dar boas notícias, sem esquecer que as notícias ruins acontecem, é óbvio, eu vou dar uma de poliana, entendeu? Sem dúvida, mas isso é interessante porque de manhã eu até estava no Barbeiro e a gente estava assistindo na televisão, estava em um determinado canal e as matérias eram aquelas da funerária, aquelas chatas, sabe, o tempo inteiro. Aí o Barbeiro teve a ideia, vamos trocar de canal, trocou de canal e não é porque a gente está aqui, mas trocou para a Record, né? E aí já tinha exatamente isso, quanto a indústria está crescendo mesmo durante a pandemia. E ainda também tem outro dado, que é bastante interessante aqui, desculpa até já te cortar, mas enfim, essa questão da saúde, morrem por ano 300 mil pessoas de pneumonia. Alguém fez lockdown por causa de pneumonia a cada ano, por exemplo, que passa? Não me lembro. É óbvio que é importante a gente cuidar disso, mas tem que relativizar. É essa a minha visão, é essa a minha expectativa no jornal, no programa de notícias, no mundo vai se pianoar. Vamos falar que tem tanta coisa, e você falou agora há pouco de mudar o canal, dependendo de como é que você muda, se bobear, você acha que você está vendo a mesma televisão. É verdade. Porque os assuntos são os mesmos, as pautas são os mesmos. Se bobear, os mesmos entrevistados, vamos buscar novos entrevistados. Não é possível que só tenha esse que fale sobre isso ou aquilo, ou aquele que fale sobre aquilo ou isso, vamos pegar, tem tanta gente boa nesse país, gente. Mas olha, eu quero agora, daqui a pouquinho, a gente precisa ir para um rápido intervalo. Ah, já? Já. Mas daqui a pouco a gente vai fazer um bate-bola, um jogo rápido, super bacana, com a Márcia Dutra, e ainda saber um pouco mais sobre a família dela também. Você vai gostar. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso Conexão ND, hoje especial com Márcia Dutra. Voltamos já já. Estamos de volta nessa noite de sexta-feira. aqui com Márcia Dutra, apresentadora, jornalista já há mais de 30 anos, comemorando agora, né? E, claro, ela que vai ser apresentadora, vai comandar as novas atrações do SC Noir a partir de segunda-feira, seis e meia da manhã, acordando cedinho, já com todas as notícias fresquinhas. Aliás, a gente está aqui no estúdio 1. Certo. O seu estúdio é o estúdio 2, que está sendo construído. Aliás, dá para a gente mostrar... Não, senhor. Para de quieta aí. Não posso. Não é possível agora. Você vai furar o meu jornal? Não, eu vou ver se tem uma câmera aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Gente, mas aqui da porta dá para ver. Pode voltar. Venha. Olha. Que metido, né, gente? Quer furar o meu jornal? Não, senhor. Não posso mostrar de jeito nenhum. Claro que não. Vai furar o SC Noir agora, conexão? Tudo bem, conexão é o máximo, mas... Aliás, é um cenário enorme, né? É lindo. Um cenário fantástico, vocês vão adorar. Está todo mundo aqui na televisão falando que é a minha casa. É, parece a casa dela. Eu estou pensando em pedir uma cama para o Campa. Vou dizer para ele botar uma caminha ali, que dependendo do dia eu já durmo aqui mesmo. Resolve. Já vou ficar por aqui, viu, Campa. Agora me diz uma coisa. Precisa de uma caminha para mim no estúdio. Diz uma coisa. A gente sempre fala, né, que a vida de jornalista não é uma vida fácil, porque a gente está com os horários, às vezes, muito complicados e tal, tudo maluco. Você vai acordar que horas? Quatro. Quatro da manhã. Caramba. Você vai dormir que horas? Não sei. Vai depender dos assuntos do dia anterior. Não, assim, eu sou uma pessoa, eu tenho sorte nisso aí. Cada um, gente, cada um é cada um de corpo, né, de biotipo, enfim, de jeito de ser do próprio corpo. Eu sou uma pessoa que durmo muito pouco ali. É mesmo? Se eu dormir cinco horas, assim, bem dormidas, cinco horas. Vai ficar bem. Super legal. Preciso dormir legal. Preciso, assim, desligar, entendeu? Fui lá dormir. Aí dá cinco horas e eu acordo legal. Então eu vou me organizar para ter essas cinco horas de sono legal. Isso afeta a família, a vida familiar? Afeta. Mas, assim, tem uma curiosidade na minha vida profissional e pessoal que é muito bacana. Eu comecei a namorar o meu marido no mesmo dia que eu comecei a trabalhar em televisão. Tanto que eu brinco que esse ano eu fiz 30 anos de TV e 30 anos de Jorge. O Jorge, então, já te conhece bem. Ele é o santo hoje do senhor. Já, porque no dia que eu assinei o contrato com a primeira emissora que eu trabalhei, que foi o RCE, de manhã eu assinei o contrato. À noite eu comecei a namorar com ele. Olha só. Então a gente tem... E esse ano eu fiz boda do trato. Não foi um bom casamento de ambas as partes. Acabei de pensar isso, eu casei bem. Dois casamentos excelentes. Graças a Deus. É verdade, é verdade. Então eu tenho 30 anos de TV e 30 de Jorge. Jorge já me conheceu ralando, trabalhando. Ele me estimula muito. É claro que esse horário da manhã complica um pouco tomar um vinho à noite, que é uma coisa que a gente já está de cabelinho branco. Então tem dia que ele chega e fala, vamos tomar um vinho. Ah, mas nada impede que eu tome o vinho mais cedo. Eu já falei para ele. Ele vai ter que começar a chegar do escritório um pouquinho mais cedo. A gente toma o vinho mais cedo. Ali é quando as pessoas têm vontade de fazer o que vai fazer, aquilo que ama. E o outro que está junto entende, que é o caso do Jorge, que me entende muito bem. Ele está achando ótimo. Beatriz, nossa filha, está achando ótimo. Só que foi engraçado, no dia que eu assinei meu contrato aqui no TV, o Jorge e a Beatriz vieram. Aí o Marcelo Petrelli, nosso presidente querido, até brincou. Nossa, ela trouxe a filha de testemunha, um marido de advogado. Aliás, eu estava lá nessa reunião, eu vi também. Você estava lá nesse dia. Você viu? Sim, eu vi. Aí o Jorge virou para o Marcelo e disse assim, não, eu vinha que ter certeza que ela ia vir mesmo, porque você acabou de garantir mais 30 anos de casamento. Aí o Marcelo, como assim? Não, quando ela sair de casa, eu estou dormindo. E o Marcelo prestando atenção. Sim. Quando ela voltar, eu já saí. Quando eu voltar, ela está dormindo. Então, é um casamento perfeito. 30 anos de casamento a mais. Mas assim, a gente vai se adaptar. Mas qual é o segredo aí para 30 anos de casamento? Aliás, porque assim, você estava falando agora há pouco, antes do intervalo, sobre autoajuda. Ah, nós não vamos fazer autoajuda e tal. Mas a autoajuda parece que já está impregnada nas boas notícias. Porque quando você dá boas notícias, você está ajudando as pessoas. E é com credibilidade, porque você só faz coisas com credibilidade. Isso pode também entrar para a pauta do S&A? Com certeza. Quer dizer, você falar de casamento, de relacionamento, comportamento. Meu Deus, mas com certeza. Olha, essa semana eu já vou te dar um... Vou antecipar aqui. Aliás, falei na Jovem Pan isso hoje também de manhã. Com o nosso querido Polito. Com o Polito e com o Sagaz. O Cortella, o professor, vai estar com a gente. Opa! Nossa, que maravilhoso. E a gente vai falar sobre seres humanos. Exatamente. Nós vamos falar, sabe o quê? A pergunta... Porque ele fala de tudo, né? Sim. Aí, quando eu negociei a entrevista, a assessoria dele perguntou... Márcia, eu trabalhei com ele na época do Jornal da Cultura. Ah, claro. Você vai falar sobre o quê? Aí eu falei... Eu fiquei pensando, pensando. Aí, quando a gente precisou afinar, obviamente, o assunto... Falei, cara, não tem mais nada do que eu perguntar para ele agora. Eu estou curiosíssima para saber o que ele vai responder. Quem era o ser humano antes da pandemia? Quem vai ser o ser humano depois da pandemia? Quem é o ser humano que a gente vai esperar a partir desse final de 2020, que todo mundo está meio que dizendo que anulou? Eu acho que não tem que anular nada. Exato. Tem que lembrar muito desse ano para a gente aprender muito. Então, quem vai ser o ser humano de 2021? Imagina o que ele vai responder. A gente vai falar sobre várias coisas. Então, Cortella, é um caso para responder a sua pergunta. A gente vai falar sobre tudo, Alê, porque a vida é sobre tudo. Exato. E o SC Noir é sobre tudo. Por que eu vou ficar ali só falando de estatística e número de Covid? Vou falar sobre isso também? Claro, isso é notícia. É um programa de notícias. Lembra o nosso programa? Eu estou imaginando o SC Noir como uma revista. Como uma revista onde você começa com assuntos mais factuais, até pelo horário, o cara que acorda às seis e meia, a mulher que acorda às seis e meia, quer sair, ela quer saber o trânsito, a chuva, o que vai ter buraco na rua, a repercussão da véspera, de alguma coisa importante, depois a gente vai ficando mais tranquilo. E aí, quem está ficando em casa há mais tempo, vai querer ouvir uma conversa sobre casamento, vai querer... Carolina Ferraz vai estar com a gente. Opa, Carolina Ferraz. Carolina Ferraz, a nossa parceira do Domingo Espetacular, vai encerrar o nosso jornal de sexta-feira, o nosso SC Noir de sexta-feira, falando sobre a vida. Ela é uma mulher como eu, uma mulher madura, uma mulher mais velha, que hoje está à frente de um dos principais programas da TV brasileira. Ela é uma tremenda cozinheira, então ela vai conversar com a gente e vai nos dar uma receita. Então, nós vamos falar sobre receita, nós vamos falar sobre relacionamento. Você acha que eu com a Carolina Ferraz não vou perguntar sobre tudo isso? Sem dúvida. Claro que vou. Até porque a vida tem altos e baixos e a gente precisa dar conta de tudo isso. E nós somos tudo isso, Alê. Todo mundo tem altos e baixos. Os assuntos estão sempre... Cada um tem na fase da vida assuntos que têm interesse, mais interesse, menos interesse. E a gente vai trazer tudo isso. Olha, vai ser um programa delicioso, eu tenho certeza. E agora vamos fazer um bate-bola ping-pong. Ai, gente, estou com medo, ele está me assustando com esse ping-pong desde o início. Mas isso aqui é tranquilo. Então vai, manda. Mas sabe aqueles cadernos que a gente tinha, principalmente as meninas, tinham aquele caderno para as pessoas responderem, né? Certo. Tudo que você gosta de fazer e tal. Então vamos fazer mais ou menos esse jogo aqui. Tá bom, ai, meu Deus, manda, manda. O que que te orgulha na profissão? Em poucas palavras. O que que me orgulha na profissão? Bom, a seriedade e como eu levo a profissão. O cuidado com a informação, principalmente em época de fake news. Eu sou muito, eu sou a louca da checagem. Como jornalista, tua principal qualidade? Buscar a credibilidade. Eu quero ter sempre muito, eu quero que as pessoas acreditem sempre em mim. Podem acreditar. Eu odeio mentira em tudo, principalmente na minha vida pessoal. Imagina se eu não vou amar, odiar na vida profissional. Sou contra a mentira e eu sou a louca da checagem e da seriedade. Como ser humano, você tem defeito? Qual? Claro, todo mundo tem. Qual pior? Eu sou muito ansiosa, eu sou muito, eu me cobro muito e consequentemente, tem que perguntar para o Jorge isso, mas eu cobro muito de quem está comigo. Mas a idade também está me ajudando nisso aí. Estou me cobrando menos e estou cobrando menos dos outros. Poucas palavras, hein? Tá. Ele está mandando poucas palavras e eu respondo tudo rápido, com milhões de palavras. Na política eu tiro o chapéu para? Ai, meu Deus, que pergunta difícil. Ai, Helena, eu vou passar. Sério? Sério. Na política você não tira o chapéu? Ah, caramba, não, por que não? Então tá, vamos lá, para frente. Eu vou passar, é tanta gente que eu tiraria ou tanta gente que eu não tiraria, então eu prefiro passar. Prefiro não falar. Na cultura, na música, você tira o chapéu para o quê? O regional. O regional. É. Maravilha. O regional. Sabe por quê? Tem muita... Eu não entendo muito de música, tá? Eu adoro música popular brasileira, mas aquela pessoa que continua trabalhando a música da sua localidade, da sua cidade, da sua região, eu tenho todo o meu respeito porque essas pessoas lutam muito para ter aquele trabalho reconhecido. Regional, regional. Na televisão, quem você admira? Você. Ah, agora você, ó, coraçãozinho para você. Gente, eu vi esse menino trabalhando no SBT, eu acompanhei o trabalho dele do ladinho ali do Silvio, eu estava na TV Cultura em São Paulo e ele me convidou para passar um dia com ele no SBT. Esse menino é um talento. Imagina, aprendi contigo. Agora vai ficar aqui, ó. Eu vou ficar rasgando o cedo aqui. É verdade. Não adianta. Eu admiro muito você. O que você admira no ser humano? A capacidade de reinvenção. O que você não admira no ser humano? O egoísmo. Quem é Márcia Dutra? Uma mulher simplesmente apaixonada pela profissão. Eu amo fazer televisão e apaixonada pela vida. Que legal. Obrigado, Márcia Dutra, mais uma vez. Segunda-feira, seis e meia da manhã, na NDTV, você vai acompanhar um programa totalmente novo, SC no ar, não dá para perder, hein? Está espetacular. Obrigado, querida. Eu que agradeço. Muita sorte para você, hein? Para nós, obrigada. Ótimo fim de semana para você. Segunda-feira, o Aci Pereira está aqui no Conexão ND. Até lá. Tchau, gente. Obrigada. Que legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.